Pessoal, estava eu andando pelos arredores da internet quando me deparei com a seguinte pergunta, é possível ser jogador free to play em jogos gacha? E mano, caso você me conheça, eu sou free to play em vários jogos gacha já faz anos, e a gente sabe que é insustentável você jogar vários jogos gacha e conseguir caixar em todos, e por isso que eu decidi fazer o vídeo de hoje falando qual que é a forma mais otimizada de você ser free to play em um jogo gacha, e também existem duas formas, a forma mais básica de ser free to play e a forma hardcore, e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, mas antes de começar, bora colocar um adzinho aqui e já já a gente vai para o conteúdo do vídeo, bora lá! Imagina como sua vida seria se você tivesse 50 mil, 100 mil ou até 1 milhão de inscritos dentro do YouTube, e já tirando dinheiro da monetização todo mês, isso já é possível se você se tornar aluno do Influencer Milionário 3.0. Eu garanto que você vai aprender a criar vídeos que vão te trazer resultado ou seu dinheiro de volta, e aprender comigo que tenho vários canais no YouTube, como o Tio Sam com 2 milhões e meio de inscritos, sou sócio do Peter Jordan com o meu podcast, que é o Capão Podcast, o seu risco é zero! Bom pessoal, a gente sabe que é insustentável, né? A gente ser jogador cacher em todo jogo gacha, a gente vai ficar pobre assim em uma semana, então a não ser que você tenha muita grana, realmente você vai acabar sendo free to play em algum jogo gacha que você jogue. E eu tô utilizando aqui o Honkai Star Rail como gameplay de fundo, mas poderia ser qualquer outro jogo, poderia ser Genshin Impact, Watering Waves, Zenly Zone Zero e qualquer outro gacha. Obviamente que as dicas que eu vou dar aqui hoje, você vai ter que adaptar pro jogo gacha que você joga. Eu tô me focando aqui nos jogos gacha da Royal Verse, que ultimamente tem sido o modelo mais copiado pra maioria dos jogos gacha, porém existem outros e daí você vai ter que adaptar, não vai ter jeito. Então a primeira dica que eu te dou pra você que quer ser um jogador free to play em jogo gacha, é pegar os personagens topo de lista nas tier lists até que você consiga fechar o abismo, tá? Aqui a gente chama de abismo por causa do Genshin Impact, mas cada jogo vai ter o seu nome. No caso do Honkai Star Rail, ele tem três nomes diferentes, que é o conteúdo endgame do jogo, onde você consegue mais recursos pra pegar os personagens do banner limitado. No Star Rail a gente tem o Salão Esquecido, a Pura Ficção e agora o mais recente Sombra Apocalíptica. Então o foco é você conseguir pegar esses personagens fortes pra você finalizar isso daqui o quanto antes, você conseguir pegar toda a premiação que isso daqui dá. É extremamente importante isso pra um jogador free to play, se você quiser se jogar e fazer o mínimo assim, sabe? Conseguir o mínimo de recursos que o jogo vai estar te dando no jogo. Muita gente fala que seguir tier list é bobeira, que você deveria investir no personagem que você mais gosta e tudo mais, e eu digo que ao mesmo tempo que isso tá certo, isso tá errado. Por quê? Tier list normalmente tem algum fundamento. De fato, os personagens que estão no topo, eles vão ser mais fortes do que alguns outros personagens se colocados ali lado a lado, né? Porém, é importante você saber que de fato esse tipo de jogo sempre vai ter personagens novos, então é importante você reconhecer personagens que você gosta e pegar eles sim. Mas depois que você já tiver ali um time que é bom o suficiente, forte o suficiente pra finalizar o conteúdo, o fim de jogo, do jogo que você estiver jogando. Então, usando como exemplo aqui o Honkai Star Rail, hoje em dia, se você tiver um time bem formado da Acheron e um time bem formado aqui da Firefly, você já consegue fechar praticamente todos os desafios do jogo, mano. E a gente vai ter duas personagens aqui, a Himeko e a Hertha, por exemplo, que elas são free to play, elas são dadas de graça praticamente, né? A Himeko, na verdade, não é free to play, você consegue ela no banner padrão, mas é bem fácil de você conseguir pegar essa personagem aqui, vamos ser honestos, né? Então, assim, são quatro personagens específicas que vão fazer você ter muita facilidade de fechar o endgame, ok? Então por isso que eu tô te dando essa dica. A próxima dica continua sendo focada no abismo do jogo ali, no conteúdo endgame, que é, depois que você pegar esses personagens que estão no topo de lista das tier lists, foca em pegar o cone de luz ou a arma desse personagem, né? Que é normalmente uma arma que vem num banner separado, que é exclusiva pra esse personagem, que vai fortalecer muito esse personagem, tá? E também em pegar cópias desse personagem. Normalmente esses estilos de jogos gacha, você pega cópias, você fortalece ainda mais o personagem. E por que eu falo isso? A gente sabe que cada vez que o jogo gacha vai ficando mais avançado, né? Vai chegando melhores personagens. Porém, se você foca em pegar cópias de um personagem específico que já é muito forte, ele vai ficando muito e muito e muito mais forte, até chegar num ponto que por mais que eles sempre estejam lançando personagens novos, vai ser difícil superar aquele que você já pegou várias cópias. Então, às vezes, focar em deixar o personagem que já é forte ainda mais forte, talvez seja melhor do que você simplesmente pegar um personagem novo que está mais forte do que a maioria, beleza? Outra dica, e essa daqui é super básica pra quem é jogador free to play, é a de fazer todos os eventos limitados que o jogo dá. Normalmente esses estilos de jogos, eles dão muita premiação nos eventos, né? E perder qualquer um deles pode te custar aí muitas gemas, joias e jades pra você pegar os seus personagens de banner limitado. Então é importantíssimo você sempre prestar atenção tanto nos eventos dentro do jogo quanto nos eventos fora do jogo e concluir todos eles antes do período acabar. Outra dica muito massa é você utilizar algum mapa interativo, cara. Algum mapa interativo que vai te mostrar ali onde está os melhores baús do jogo. A maioria desses jogos gacha de mundo aberto tem um mapa muito grande pra você explorar e normalmente esses mapas têm bastante premiação. Mas nem todas são iguais, às vezes tem baús que dão muito mais prêmios do que outros. Então é importante você procurar na internet algum site que tenha um mapa interativo que vai te mostrar a localização dos baús mais premiados pra você pegar todos eles. Obviamente que você não vai pegar todos os baús. Por exemplo, Genshin Impact tem mapa que tem mais de 300 baús e pra você conseguir todos eles vai demorar um bocado. Mas você pegar pelo menos os melhores baús de cada mapa que te dá as melhores premiações e lembrando que você tem que adaptar isso pro seu jogo, tá bom? Isso vai te dar um boost muito grande e muita vantagem pra você conseguir pegar o personagem ou a arma que você queira. Lembrando que se você estiver curtindo o conteúdo, deixa seu like, por favor, e se inscreve no canal pra mais conteúdo de jogos gaches e entre no nosso grupo de zap, onde muita gente tá conversando sobre os jogos que eu falo aqui. Tá tudo aqui embaixo nos comentários. Bom, a próxima dica, mas que muita gente esquece, é de você entrar no site que é especializado ali no jogo que você estiver jogando e procurar por códigos. Normalmente, todo jogo gacha tem um tipo de cupom ou algum código que você pode colocar e conseguir mais prêmios. E tem vezes que os prêmios são muito generosos, então é importante você lembrar disso sendo free-to-play, né? Já que você não vai ter muito de onde tirar recursos. Agora indo pra uma dica um pouco mais básica sobre o free-to-play. E tipo, essa daqui é muito básica, mas é muito essencial, é você fazer as diárias todos os dias, cara. A gente sabe que todo jogo gacha, tem algum tipo de missão diária que você vai receber uma premiação muito importante dentro do jogo, né? Que é acumulada ao longo do tempo, vai conseguir fazer você pegar muitos personagens bons, armas boas. Então, você sendo free-to-play, você precisa fazer isso todos os dias. Normalmente, essas missões são muito rápidas, você entra, 5 minutos você faz, você consegue a premiação e você sai, tá? Então, não tem preguiça, cara. Entra, faz. É o básico do básico. Outra parada importante também é completar o passo de batalha. Eu acho que quase todos os jogos hoje em dia, mesmo sendo gacha ou não, se ele for um jogo de serviço que vai atualizando conforme os meses passam, normalmente eles têm um passo de batalha. E é importante, gente, que é free-to-play completar esse passo, porque é aqui onde você vai tirar as melhores recompensas grátis do jogo depois dos eventos. Esses tipos de passos normalmente têm missões diárias também, mas alguns jogos, assim como Honkai Star Rail, têm missões semanais e missões de período, que costuma ser o tempo daquele patch, daquela atualização específica, tá? Então, dá uma olhada nisso daqui, dá uma atenção, vai te dar muita premiação também. E pra terminar, o jogador free-to-play básico do básico, lembrando que eu vou falar do hardcore ainda, mas o básico do básico, cara. Quais são as últimas duas dicas que ele tem que fazer? A primeira de todas é concluir as missões principais da história. Normalmente, se você não concluir as missões principais da história, você fica travado em algum evento novo que vai chegar, ou alguma coisa que precisa que você conclua aquilo ali pra ser liberada, né? Algum tipo de sistema dentro do próprio jogo. Então é importante você concluir logo as missões principais do game. E por último, cara, é se planejar, né? Principalmente se o jogo já tem bastante tempo de vida, como o Genshin Impact, por exemplo. Genshin Impact é um jogo que tem muitos personagens. Então você dando uma pesquisada básica sobre cada um deles, você vai se identificar mais com um ou mais com outro, e você pode começar a se planejar pra pegar esses personagens quando eles vierem. Porque se você ficar pegando todo personagem que aparecer, você vai acabar se arrependendo alguma hora. Por exemplo, nessa atualização de Honkai Star Rail, eu não quero pegar nenhum desses dois personagens que vieram. Eles não me agradam, a gameplay deles não me agradam, né? Então eu tô juntando aqui pra quando chegar algum personagem que eu queira. E eu te aconselho muito a fazer o mesmo se você for free to play. Agora essas dicas que eu vou dar a partir de agora são pra quem é jogador free to play totalmente hardcore. Então se você não quer ser, cara, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Mas essa é pra quem quer ser hardcore mesmo, sugar tudo que tem no game. Então bora lá. A primeira de todas é você concluir 100% do mapa, tá? Essa daqui talvez seja mais difícil. Porém, a gente tem tutoriais no YouTube, tem sites com mapas interativos, onde você pode pegar tudo que tem no mapa. Aí você vai conseguir o máximo de recompensa que o jogo vai estar disponibilizando. A segunda dica é você completar todos os desafios ou conquistas. A maioria dos jogos gacha tem esse tipo de coisa, né? Que é tipo conquistas. Você tem que fazer certa coisa e você vai conseguir uma recompensa por isso, né? Normalmente, se você pegar todas as recompensas que as conquistas dão, acaba sendo um valor bem alto até. Então, se você quiser ser totalmente free to play hardcore, você tem que completar tudo isso daqui. Tem sites que mostram também como completar todas as conquistas. Outra coisa que o jogador free to play hardcore não deixa de fazer é completar todas as missões do jogo, beleza? Então se tá ali com alguma missão de aventura, faltando alguma missão secundária, missão diária, seja lá o que for, você vai fazer, porque todas elas dão algum tipo de recompensa que você vai querer pegar. Pra finalizar, uma dica monstra pra você que quer ser realmente hardcore, cara, é tentar se tornar um criador do jogo que você tá jogando, né? Normalmente, os criadores do game, eles recebem alguma recompensa extra por ser criador de conteúdo. Então, por exemplo, né? Royal Creator. Se você for um Royal Creator, você vai ter algumas missõezinhas, né? Dependendo da atualização que for e tudo mais, onde você pode enviar alguns vídeos, fazer algumas coisas que eles vão estar te pedindo, e se você alcançar algumas metas, eles vão te entregar recompensas. Por exemplo, aqui, ó. Se você fizer até 5 envios de vídeos relacionados à versão 4.8 do jogo, você vai ganhar 160 mais 80 gemas, só enviando vídeo. Se esses vídeos alcançarem um total de mais de 300 mil visualizações, você vai ganhando a premiação aqui, ó. 100 gemas, depois 300, depois 600, depois 1.500, né? Então, pra mostrar pra vocês que ser criador do game que você joga vale bastante a pena também. E por isso que eu tô com o curso, né, aqui embaixo nos comentários, caso você queira ser criador de conteúdo, tá? Esse curso ajuda demais, cara. Então, caso você queira se tornar um, o curso aqui embaixo vai te ajudar muito. E esse foi o vídeo de hoje. eu espero que você tenha curtido, tá? Tamo junto, um abraço, até o próximo vídeo. Valeu e fui.